A gente viajou do norte Buscando a sorte pra sobreviver A gente a expor na vida E essa era a saída para acontecer Chegando na cidade grande Fiquei tão perdido sem ter um dia Mas não me deixei sabia Que essa agonia um dia teria fim E logo à primeira vista Arrumei emprego e ganhei bem mais E junto com minha família Arrumei um campo pra ficar em paz Eu percebi que com o tempo Tenho que estudar pra ser merecedor Toquei inchada por caneta Deixei jarar a terra pra ser vencedor E hoje tenho uma esperança Que dias melhores aconteçam mais Meus filhos terão mais escolhas Por causa das mudanças não voltei atrás Mas quero logo voltar à terra dos meus pais Reveio minhas origens e espero Porque minha saudade dói demais Eu sou merecedor, eu sou merecedor E tudo que eu fiz foi por amor Mas quero logo voltar à terra dos meus pais Reveio minhas origens e espero Porque minha saudade dói demais Eu sou merecedor, eu sou merecedor E tudo que eu fiz foi por amor Tudo que eu fiz foi por amor Mas quero logo voltar à terra dos meus pais Reveio minhas origens e espero Porque minha saudade dói demais Eu sou merecedor, eu sou merecedor E tudo que eu fiz foi por amor E tudo que eu fiz foi por amor Mas quero logo voltar à terra dos meus pais Reveio minhas origens e espero Porque minha saudade dói demais Eu sou merecedor, eu sou merecedor E tudo que eu fiz foi por amor E tudo que eu fiz foi por amor